Mais do que pedir é agradecer, fazer por merecer com proceder pra vencer Mais do que pedir é agradecer, fazer por merecer com proceder pra vencer Influências positivas, o amor atrai o amor, a paz está na mira Vencer a ira, a amargura com o som das ruas, a paz está na mira Tem palavras que fogem, tem palavras que engasgam, tem palavras que cortam, tem palavras que faltam Sem palavra não existe frase, não existe frase, sem palavra todo artigo seria indefinido Sem amor e sem paz estaríamos em perigo, sem palavras o verbo não seria conjugado Se houvesse igualdade ninguém seria julgado, a palavra perfeita é paz e amor ao seu lado Influências positivas, o amor atrai o amor, a paz está na mira Vencer a ira, a amargura com o som das ruas, a paz está na mira Mais do que pedir é agradecer, fazer por merecer com proceder pra vencer Mais do que pedir é agradecer, fazer por merecer com proceder pra vencer Ler e escrever, falar não é dizer, e esse parlamento é o que sustenta Meu silêncio absorvendo e construindo um alicerce de sabedoria Não se influencie por palavras vazias, o amor tem mais poder Renova a nossa alma, liberta das algemas, rebenta essa jaula Sinta a vibe positiva, ajuste seu sinal, melodia, energia, sobrenatural A música te leva, entre dentro dela, a música te leva, faça parte dela Mais do que pedir é agradecer, fazer por merecer com proceder pra vencer Mais do que pedir é agradecer, fazer por merecer com proceder pra vencer Fluências positivas, o amor atrai o amor, a paz está na mira Vencer a ira, a amargura com o som das ruas, a paz está na mira Mais do que pedir é agradecer, fazer por merecer com proceder pra vencer Mais do que pedir é agradecer, fazer por merecer com proceder pra vencer Fluências positivas, o amor atrai o amor, a paz está na mira Enquanto o amor da pele for mais importante que o brilho dos olhos, ainda haverá guerra Paz